Já pensou em desistir da música? E se sim, por quê? Já. Sabe quando estás a ver que estás a lutar muito e não dá até resultados? É aquele momento que dizem sobre 10. Tu lutas, fazes todas as formas, arranjas todas as formas para alguém pelo menos ouvir-te e dizer Uau, essa música está boa. Uau, estás no caminho certo. E aí, não consegues. Tu vai dizer, acho que melhor é desistir. Vai procurar um outro método. Vai começar a incumbir coisas na tua cabeça. Não, eu tenho que desistir. Eu acho que isso não é para mim. Já, já pensei várias vezes. Mas graças a Deus, um amigo, eu puxei ele num canto e falei, amiguinha, está tudo bem, está tudo bem. Estou a pensar nisso. E apareceu uma oportunidade. E eu disse, eu estava a jogar. Eu vou continuar a lutar por isso. Eu vou ir nisso. Ele disse, eles, para isso, automaticamente não poderás estar bem nisso. Eu disse, eu vou pensar. Fui pensando, mas dentro de mim, o que falava mais era a música. O que falava mais era a música. E de lá para cá fizemos um resumo e dissemos, Uau. Eu fiz um resumo e disse, eu não estou hoje. Se eu desistisse, se eu escolhesse aquilo. Eu acho que é mais ou menos isso. É como uma balança. Tem que haver equilíbrio. E quando tu te inclinas para o outro lado, a tendência é um lado ficar mais baixo, outro lado ficar mais cima. Então, me inclinei. Dizeste, logo no início da nossa conversa, que és tu mesmo que fazes as suas composições. Eu gostava de saber, quanto tempo levas para compor e gravar uma música? Para compor uma música, eu preciso de muito tempo. Não só tempo de escrever, mas tempo de pensar e reorganizar e organizar a ideia. Porque é muito difícil cantar ou compor citar uma música de cabeça, tronco e membro. É muito difícil organizar tudo. Alguém conseguir entender. Ele aqui passou essa mensagem, essa e aquela. Mas eu posso levar duas a três horas para compositar, para analisar a música. Levo no máximo um dia. Eu tenho que sentir feeling. Eu tenho que sentir essa letra da. Quando eu estiver a cantar, a pessoa consegue sentir e dizer uau. Só que falaste disso. Sem eu ter o que lhe dizer. E aí é mais ou menos isso. E tu, onde é que gravas as suas músicas? Já sei que é no estúdio, obviamente. Mas onde é que fica o seu estúdio? O meu estúdio fica aqui mesmo na banda, em Cacoaco, Paraíso. E fica mais lá cima. Normalmente eu vou para lá aos fins de semana. Então, bora fazer história. Bora lá conhecer o estúdio. Como produtor, eu trabalho há 11 anos. Tenho 11 anos de produção musical. Comecei desde 2011, nesse caso. Até eu continuo produtório. Bob Stevenson, e há quanto tempo você trabalha com Nelson Skill? Eu já trabalho há 3 anos, nesse caso. Trabalhamos há 3 anos. E há, tem sido... 3 anos. São 3 anos de trabalho. 3 anos de trabalho com Nelson Skill, nesse caso. Trabalhamos há 3 anos. E é difícil trabalhar com ele? É como tudo. É um ano só, estás a ver? É um ano trabalhar com Skill. Mas o mais importante é que tem sido fixe. Tem sido uma parceria muito boa. Até porque também tem dado um hype no meu trabalho. E aí... Só estamos aqui mesmo a mulher. E o que é que acha dele como pessoa e artista? Como pessoa, excelente pessoa. Excelente pessoa. Não é teimoso? Teimoso às vezes, mas consegue ouvir a razão. Pelo menos é uma pessoa que ouve. Eu acho que nesse mundo musical, quem ouve tem muito pela frente. Então Skill é o tipo de pessoa que sabe. Sabe que quando olha essa letra, essa ideia não está fixe. Olha, essa palavra tens que trocar. Olha, vamos ter que mexer uma coisa aqui na boa. Sem cara trancada. Sem outro tipo de... 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 É pá. De sentimento que não está a gostar ou quer. Mas... Tem sido, mano... Tranquilo trabalhar com Skill. E já reprovou um projeto dele? Que achaste que não está fixe. Não, não vou gravar esse mambo. Já reprovei vários, já. Isso é necessário. Eu acho que os produtores têm que ter essa... Capacidade... De olhar para o produto de alguém. E dizer, olha, esse mambo. Não está lá muito fixe. Vamos melhorar. Ou... Vamos trocar. Mas que já reprovei... Projetos dele. Até porque também aprovou muitas ideias minhas. E é muito normal. Isso é muito normal. Oh, sério? Sério, sério. Então, o meu caminho é atento? Não, tem que estar atento. Tem que ser patente. Ele é atento. E eu acho que essa atenção... Ele sabe que é bem necessário. Às vezes uma coisa que eu falo... E ele fala para pôr tipo nesse... Tipo, não é assim... E ai, ai, ai. Tem razão. Tem razão de me trocar. Tem sempre aquela... Conexão. E tem noção de quantas músicas dele já gravou? Trabalhamos muito, mano. Eu não sei quantas músicas que eu tenho aqui. Ou temos. Mas a gente trabalha bué. Trabalhamos mesmo bué. E há sons que nós gravamos. Se calhar, reprofamos. Não vamos tirar. No momento da gravação. Estamos aí... Grata benga, grata benga. Mas depois... Somos tipo... Era básico. Ela tá básica. Fica num canto. Yeah. Tem sido assim. E todas as músicas gravadas? Alguma em especial? Alguma favorita? Tem. Tem uma favorita. Eu gosto da Baby. Ele tem um som... Baby. Não. Boca de Flores. Yeah. Mudamos o título para Boca de Flores. Supostamente seria a minha Baby. Como produtor de Nelson Skill, o que é que achas que ele deve melhorar como artista daqui para a frente? Graças a Deus. Não tem muita coisa. Mas tem uns pontos. Uns pontos. Eu acho que a qualidade de um artista é a vontade de querer procurar o seu... Tipo, é a vontade de querer aprender, nesse caso. Aprender sempre. 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 E eu acho que... A única coisa que o Skill... Mas é... Não tem muita reclamação. Não tem muita reclamação contra o Skill. O Skill é um ouvinte. Um ouvinte. Muito fixe. Quando eu falo alguma coisa, sinceramente, ele ouve e mete em prática. Mas o que eu quero, o que ele não pode deixar de fazer, é a vontade de querer aprender sempre. Ok. Ele tem que continuar com essa vontade de querer aprender isso. Vamos melhorar mesmo. Tipo, buscar o nível mais alto do canto, de escrita, de flows e mais coisas. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que ter. Até eu também procuro. Tenho muito disso. E todos os dias procuro me renovar sempre. E eu acho que ele precisa se renovar sempre. né? Ou renovar-se sempre. Que puder. Para alcançar aquele nível dele mais hype. Estás a ver? Da... 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 Como músico, nesse caso. De musicalidade. E daqui a cinco anos, como é que Vezo não se conseguiu? Como artista? Como pessoa? Mais grande. Mais grande do que hoje. Tenho mesmo... Essa é uma palavra... Não só de fé. É uma palavra profética, nesse caso. É profecia mesmo. Daqui a cinco anos, nos mesmos passos que ele está... Com o Nelson Skill grande. E a... Encher os nossos bolsos de dinheiro. A fazer história. Não. Fazendo história. Essa história mesmo é o que vai trazer o que ele comou para os nossos bolsos. Ok. É o que faz a história. Esse é o lema dele. É o nosso lema também. E é o lema também de quem está a ver essa... 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 Essa reportagem do Nelson Skill. Eu vou correr. Eu vou correr. Deixa eu correr. É isso mesmo. Estamos aqui a conversar com o Nelson Skill. Que por sinal, o Nelson é o primeiríssimo convidado do programa Só Ritmos. Você que está em casa e é músico. Gostava de poder participar também no nosso programa e ser visitado por nós. Não hesite. Vá até a nossa estação. Ou então poderá entrar em contato conosco e obviamente que nós teremos o prazer muito grande de poder ir ao seu encontro e conhecer também a sua história tal como estamos a fazer com o Nelson. Olha, Nelson, estamos mesmo já a fechar a nossa conversa, mas eu não iria sem antes perguntar-te cinco coisas. E eu gosto mesmo de provocar, porque isso é para fechar. Eu gosto de provocar. Dê-me só cinco nomes de rapes que tu consideras os mais fortes de Angola. NGA. Prodígio. Que eu sou mostrante. A lista está quente. Paul Elson. T-Rex. Pela primeira vez na minha vida encontrei um músico humilde. Na sua maioria dos músicos é primeiro L, segundo L, terceiro L. Então, quais são as suas principais qualidades? De cada artista? Não. A minha? Como artista, primeiramente, gosto de transmitir a motivação. Gosto de motivar as pessoas de que é possível vencer. Uma das minhas grandes qualidades é poder transmitir a toda a pessoa, por intermédio de música, que é possível vencer. É possível sair de onde tu estás, lutares, ires atrás do teu sonho, que tarde ou cedo Deus vai iluminar, tarde ou cedo tu vais conseguir. Essa é a minha grande qualidade que eu tenho. E olhando para si, o que é que gostavas de ver mudado? De vencer na vida. Dar um orgulho, dar um sorriso grande na cara da minha mãe. Naquele rosto lindo. Minha mãe olhar para mim e falar, meu filho está a vencer. Minha mãe olhar para mim e falar, tu vais ser grande. Está num palco bem cheio, todo mundo a chamar por mim, a minha mãe olhar e falar, meu filho conseguiu. Projeções futuras, o que é que estás a preparar, como te vês daqui a cinco anos, como vês a sua carreira daqui a cinco anos, olhando para aquilo que está a ser esse processo? Daqui a cinco anos, como vejo bem grande, internacionalizar a minha carreira, que eu sei que é um sonho que vai se tornar realidade, tenho fé. E projetos futuros, próximo ano vou lançar o meu primeiro EP, que é o meu primeiro trabalho. E graças a Deus também, já as músicas lançadas até tem uma boa repercussão. E acredito que o pessoal precisa conhecer mais músicas minhas. Por isso que eu estou a preparar o meu mini álbum, que é um EP de nove faixas. Tem boas participações, tem boas participações. Aproveito já dizer aqui agora que tem participações de vários rappers da Nova Escola, já conhecidos também. E é muito bom, é gratificante saber que o ano que vem, quem sabe pode ser o ano de Nelson Segui, nunca se sabe. Então esta é a sua projeção daqui a cinco anos. Me ver como um artista internacional. Boa. Estamos mesmo a terminar e tu falas mais do que eu. Dizer que foi um prazer muito grande ter-te nesta primeira edição do nosso programa. E em forma de terminarmos, estás à vontade em deixar aqui os seus contatos também, para quem queira tê-lo em suas atividades. Vai poder mandar abraço, obviamente. E deixar conselhos para os músicos também, né? Olhando para aquilo que é a sua história, obviamente que muitos teriam desistido. Verdade, verdade. Primeiramente vou aproveitar e deixar a minha rede social. Instagram, Nelson Underscore Skill, com dois is. Página do Facebook, Nelson Skill, com dois is. Contacte para a Xox, 924-51-71-23. Como sabem, um lembre para fazer história. Então, a todo o pessoal que está aí na luta, não desista, porque de si é para fracos. Então, tu tens que levantar cedo. Até a pessoa que tem uma empresa levanta mais cedo ainda. Então, tu ainda não tens. Tens que te levantar mais cedo do que aquela pessoa. O objetivo é chegar mais cedo e fazer acontecer. Então, é isso. Corre, corre, corre. Continua a correr pelos teus sonhos. Porque tudo é possível, nada é impossível. Para fazer história. Para fazer história. Está bem. Mas eu gostava. Eu vou embora. Vou mesmo. Estás a me chutar? Eu vou. Mas diga-me só. O que é que significa Skill? E por que deste nome, Nelson Skill? Enquanto eu estava no curso de inglês, porque eu tenho uma noção, tenho knowledge de inglês. Então, Skill significa dom, habilidade. Isso traduzindo de inglês para português. E faz parte. Nelson com dom. Nelson com habilidade. E por isso que eu tenho várias. Além da música, tenho uma habilidade que é desenhar. É isso. Então, é uma pessoa com dom. Nelson Skill, Nelson com dom. E a família, muito obrigado por chegarem até aqui. TV Juveal. Obrigado por terem me convidado. Logo na primeira edição. Gratidão. E dizer também que... Obrigado por terem entrado até aqui na minha casa. E conhecerem a minha placa. O meu pessoal. Muito obrigado. Gratidão por tudo. Então, estamos aqui. Curtam. Põem o like. Estamos aqui para fazer história. Quem diria. Puto do Guetta nas partilhas. Tô com meus pilhas. É mais um show para fazer guita. Mamma minha. Me acorda sempre às seis e trinta. Pensão para o nigga. Guitarra irá sempre se niga. Faça solo, faça chuva. Não vou parar. Todos meus bads estão na bequia. Sempre a me pilha. Mais ou menos estamos aqui para fazer história. Essas baby todas queremos quitar. Não trago nada. Eu sou vim fazer meu money. Minha baby está de fenda. E eu estou clean de bão. Da nossa parte é tudo. É desta forma que nós terminamos a primeiríssima edição do programa Só Ritmos. Já sabe que este é o programa que vai lhe trazer os seus artistas favoritos e também dar-lhe momentos bons de música. Para você que esteve aí deste lado o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Já sabe que deverá convidar os seus amigos e familiares para curtirem esta edição no nosso canal do Youtube. Deixa lá ficar aquele likezinho que é bastante importante para nós. E também vá às nossas páginas oficiais do Facebook TV Juvial. Vá também no Instagram. Estamos lá também TV Juvial. Aqui é tudo Juvial. Televisão jovem, feito por jovens. Assim está correto. Feito por jovens. E para jovens, toda a sociedade. Então já sabe, daqui a mais alguns dias nós estaremos juntos para poder trazer mais uma edição do Só Ritmos. E aí E aí E aí E aí E aí Zla, Zla Pra fazer história Mô mano tô correto Tô como o Black e todos na B A caminha é de longa Tô como os niggas na ilha de frente Vou cortar meu momento Eu solto a correr pra ser o mais forte Quero viver meu sonho bem acordado com toda a gang Ninguém me segura, eu tô sozinho fazendo meu name Vou continuar a correr pra não dizerem que isso foi sorte Não estrago nada, só vou correr a agulhar o meu Black Puto tem cacoaco, a voz da prenda, sentem os toques Eu vou correr, me deixa correr, me deixa correr Eu vou correr Não tem muito segredo, é só acordar cedo e fazer teu nome Toco em todas bandas, eu faço trap e recebo love Todos na minha procura, porque sou canangue Pra estragar o Black Nasci pra fazer história, vou bullying e contar o que tá Sem motivo de orgulho dos meus amigos e da minha mãe Vou fazer meu cumbu, não vou esquecer, vou comprar minhas mães Não estrago nada, só vou correr Tô orgulho do Black Puto de cacoaco, a voz da prenda, Nigga, sente o toque Tô correndo com o mestre, não pega num bila, não me causa estresse Mina me barrou, ele falando é quem sou This is the best Wiki me barrava, não cumprimentava que esse é moma Mô mano, tô correto, tô como o Black, todos na beca A caminha é de longa, tô como os niggas na ilha de frente Vou cortar mesmo a meta, só tô a correr pra ser o mais forte Quero viver o meu sonho, bem acordado com toda a gang Ninguém me segura, eu tô sozinho fazendo o meu name Vou continuar a correr pra não dizerem que foi sorte Não estrago nada, só vou correr, orgulhar o meu Black Puto de cacoaco, a voz da prenda, sente os toques Eu vou correr, me deixa correr, me deixa correr, me deixa correr, me deixa correr, eu vou 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 correr Eu estou todo na via pelos meus Dreamings e pelo meu Black Eu não tenho preguiça que eu correr, porquê o mais de pobre Quer agulhar a mama lida uma casa e mãe negra e morra Nada aqui é impossível, eu vou correr Enquanto a morte tarde Mesmo na chuva, eu tô a correr Como o rito da night Tudo bem se perir, já tem os teus pais vão duvidar do dream Vem mano, relaxa, faça a tua vida, tu vais conseguir Tudo aqui é um processo, é caminho do topo, a da deletim E o fake Itavi, haters, sai daqui Tô sem tempo pra rir Só quero crescer, sou um culto bem clean Vivi assim, coitati, tô a correr na back chin-chin Tô boy, fly like a laguim, com ueda no pano a rir Vem mano, tô em correr, tô com o black, todos na back A caminhada é longa, tô com os dingas na ilha de frente Vou cortar minha meta, sou tua correr pra ser o mais forte Quero viver meu sonho, bem acordado com toda a gang Ninguém me segura, eu tô sozinho fazendo o meu name Vou continuar com o re, pra não dizerem que isso foi sorte Não estrago nada, só vou correr, olhar o meu black Por tudo é cacoa, com alvos da prenda, sem tem os toques Eu vou correr, me deixa correr Eu vou correr, me deixa correr Eu vou correr, 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 Me deixa correr, Eu vou ler, me deixando ler Eu vou ler, me deixando ler Guys, the voice music, play now Esse ano passado aqui, vamos lhe fazer, vamos lhe fatigar Ninguém tirou um son novo, vou correr Correr Correr, também vamos lhe fazer um correr, abilabongue Não estragou, fecha aqui Mas aqui é uma grande rede, irmão Ninguém está fechado aqui, grande dono do bairro Cheio, vou lhe matar de pila hoje Mata, mata Vossos prédios quando me abençoar Saiu, saiu Saiu Ué, dá no cheio de boné pra girar, ué Vão, dá no cheio de boné Já não vai correr mais Vão, não vai correr Aqui já não passa